olá meus amigos bem-vindos ao canal Orlando Meganuscio mais um anos para vocês aí é um Inveco na prancha ano 2014 é pranchão pessoal plataforma de 11 metros por 280 né e um excelente caminhão né para transportar máquina gigantesca caminhão e no bitruque né e como eu falei para vocês é o Inveco 2014 e tá com 450 mil para o outro rodado né ele se encontra em Teresina no Piauí pessoal o caminhão pronto ó vocês podem ver todas as fotos aí meus amigos em pleno trabalho né vai carregando todo tipo de máquina aí e falar que Inveco é Inveco né pessoal e o valor dele pessoal é de 348 mil e 500 né caminhão próprio caminhão espaçoso vocês podem ver os detalhes aqui do caminhão pneu em ótimo estado e tá aí pessoal muito bonito mesmo né que é uma prancha enorme né como eu falei para vocês é uma prancha de 11 metros e fora vários acessórios aqui que não está na descrição né dá para a gente ver aqui pelas fotos bem reforçado mesmo esse caminhão viu pessoal e aí pessoal o link do anúncio abaixo do vídeo aí na descrição né quem tiver interesse aí nesse Inveco né vai lá no link olha direitinho aí e todos esses anúncios pessoal são da OLX né para mim na minha opinião é uma das melhores plataformas de compra e venda pessoal e o que não foi para vocês forma repetir aqui o valor dele é 348 mil reais e aí pessoal que mais linda aí eu estou usando em cima a prancha essa lente foto foi tirada aí como vocês podem ver ó e é a máquina de fazer dinheiro né pessoal então é isso aí meus amigos se inscreve no canal deixa o like compartilha pessoal e bora para mais um vídeo